E aí meninas, tudo bem com vocês? Vim hoje com mais uma dica para vocês de cabelo da linha Ciage da Eldora, tá? Se liga aí, que é o lançamento desse ciclo 10, que é o Hidra Protein, tá? Esse produtinho aqui, que eu já vou começar a apresentar para vocês, que esse daqui é o shampoo, tá? 250 ml, cabelos desidratados, suplemento diário de proteína, daqui a pouco eu falo para vocês mais um pouquinho sobre ele Esses daqui, eles estão lacrados, tá? Eu tirei para revenda, esse daqui é o condicionador E essa daqui é a Maxi Ampola 30 segundos, tá? E essa daqui é a máscara Então, como ele pode ser usado? Você pode lavar o cabelo com o shampoo Aplicar o Ampola 30 segundos Retira e condiciona Ou você pode, você tem duas opções Lavar Hidratar E por último, condicionar Então, você tem duas opções no kit, tá? Lavagem, hidratação E finalização Ou Lavagem 30 segundos Mais finalização O que é que esta linha Promete? Ela promete A reposição De proteínas E massa capilar Para cabelos que estão aí Ressecados Precisando de reposição de massa capilar Quais os cabelos que necessitam de Massa capilar e proteína? Aqueles cabelos que são Quimicamente tratados Aqueles cabelos É Ressecados Por shampoo Por sol Por mar Por Por cloro de piscina Então, esses cabelos Eles precisam Eles precisam De reposição De proteína E massa Tá? Isso pode ser diariamente Pois ele é É um shampoo diário Tá? Ele é um tratamento diário Então, você pode aí Fazer diariamente Como você pode alternar Com outros shampoos da linha E fazer um cronograma capilar Também Tá? Então, ele é um produto Muito bom Ele não é só mais um shampoo Que você vai comprar E colocar lá na sua prateleira Do banheiro E usar Como se fosse só um shampoo De limpeza Não Ele é um tratamento Toda linha se age É um tratamento Tá bom? Então Indico pra vocês Comprarem O kit completo Porque vocês aqui Tem Dois Dois modos De usar Em um só Tá? Então Ele é Livre de parabéns Né? E petrolatos Tá? Os ativos Que contém Na fórmula São Proteína Milho Soja Trigo E pantenol Então Por aí Você já vê A hidratação O cabelo Fica realmente Hidratado Nutrido E você sente Isso A partir Do momento Que você já Está lavando O cabelo Tá? Então É um produto Ótimo Maravilhoso Ele é um suplemento Diário Tá bom? Ele vai Reduzir Aí O aspecto Áspero E seco Do cabelo Pra você aí Que tem O cabelo Ressecado Tá Áspero Ao toque E visivelmente Né? Ele aí Reduz Esse aspecto Tá? É... O que mais posso falar? Tô filando aqui Tá gente? Então Ele trata aí De dentro Pra fora Tá? E ele tem Ativos aí Que são É... Essenciais Para a saúde Para a saúde Dos fios Então Você aí Tem Toda a linha De verdade É um produto Que Eu tô Sabe? Como eu disse No outro vídeo Apaixonada Porque realmente Cumpre o que promete Tá bom? Então aí Você que vai Muito a salão Eu tenho salão Indicava muito A minhas clientes Produtos de Linha de cliente Né? E Muitas gostavam Muitas ficavam Insatisfeitas Então Elas ficavam Insatisfeitas É... E quando eu conheci Esse produto Quando eu conheci Esse produto Da Eudora Eu me apaixonei Por ele Realmente cumprir O que promete Tá? Então aí É um produto Extremamente Poderoso Que você tem Nas mãos Toda a linha Se age Tá bom? Até o momento Eu só usei A regeneração Extrema Tá? Também indico Pra minhas clientes Que são loiras Que tem química No cabelo Eu indico ela Tá bom? E Essa linha aqui Eu tirei Agora Pra poder Botar lá Pra vender No salão Então Toda a linha Se age A linha de tratamento Como vocês sabem São linhas poderosas Que você aí Tá correndo atrás De linha cara De linha Que promete Mil maravilhas E não cumpre Né? Você tá aí Desesperada Com seu cabelo Ressecado Com seu cabelo Quebradesco Com seu cabelo Não tem força Não tem brilho É... Não pode dar umas luzes Não pode dar uma progressiva Não pode fazer mais nada Por conta de excesso De química O cabelo aí O fio Está sufocado Por química Então Procura aí Na tua cidade Uma consultora Eldora E se joga Nesses produtos Da Ciage Que é maravilhoso E depois me conta E deixa aqui Nos comentários Pra mim O que você achou Tá? Eu vou mostrar aqui Pra vocês A linha Aqui na revista Olha A linha Completa Tá bom? Ele é lançamento Então vale Muito a pena Tá? E não é Porque eu tô Vendendo não Que eu tô Dizendo isso não Tá gente? Que eu só Entrei na Eldora Por conta Desses produtos Tá? Depois que eu Comprei A uma consultora E usei É que eu estou Falando E eu entrei Pra poder revender E passar essa maravilha Pra minhas clientes E pra quem eu conheço Tá bom? Então fica aí a dica Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curta Compartilhem Comentem aqui embaixo Se vocês já usou Alguma coisa da linha E gosta Comentem aqui embaixo Alguma dúvida Que vocês tenham Comentem também E assim que eu ver O comentário de vocês Eu respondo Tá? Assim que possível Eu respondo A todos os comentários Então se inscreve Toca aí no sininho Pra receber todos os vídeos Que tiver no canal E até o próximo vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal